O Projeto Mulheres Atitudes surgiu no ano de 2006, onde eu passei por uma violência doméstica durante oito anos com um homem que eu amava, pai do meu filho, e nesse sofrimento de duas facadas, traumas no maxilar, eu passei por essa situação, não aceitei, tomei uma atitude. E nessa atitude tomada, eu tive que fugir para esse local hoje, onde a gente faz o atendimento aqui, para as famílias da nossa comunidade. A ideia foi devido à voz tão calada e sofrida, de eu estar dentro de uma casa, sofrendo o trauma, eu comecei a falar da minha situação. Nessa falar da minha situação, do meu testemunho, eu comecei a ver que as mulheres automaticamente estavam partilhando a mesma situação que eu. Então aí, nesse momento, eu comecei a falar mais e dizer dos meus traumas. Foi formando grupos. Hoje a ONG já atendeu mais de 6 mil pessoas. Eu estou dando o foco hoje de Ceilândia, Brasília. Embora sabemos que nós não só atendemos Brasília, onde essa camisa vai, onde os meus passos chegam a trilhar, nós temos por obrigação e dever de uma única salvação trabalhar com aquela família. Chegou, temos que fazer o trabalho. Esse projeto, ele... ... vai mais além do que eu pensei. Eu te confesso que, na situação que eu passei, eu não ia restituir a minha família. Eu não fosse restituir os meus filhos. Eu não pudesse me empoderar, não pudesse me valorizar. Chegamos numa situação que hoje nós não temos mais como segurar essas famílias. Mas a minha força e a minha fé, por essa facada, ela vai muito mais além do que eu espero. E que o Senhor possa me dar dentro da minha caminhada verdadeira com essas famílias. Esse choro é de um grito que eu gosto de falar, que a verdade, ela tem que se prevalecer. Mesmo que doa em você, a mulher tem que se valorizar. E hoje eu restituí a minha vida e a minha família. Precisou eu passar por isso? Precisou Maria da Penha passar por tudo aquilo? E nós não precisamos mais de tantas mulheres sofridas para chegar até onde nós chegamos. Nós temos que, antes de passar pela situação, ver que o agressor faz e hoje ele mata. Chegou a vez da mulher de calar não e sim gritar o grito da vitória, do empoderamento, do autoestima e dizer que somente juntas seremos mais fortes. Nós temos a primeira conversa, onde a ONG hoje participa com o psicólogo, atendente com os advogados. Automaticamente, os idosos também na separação precisam de um apoio. Nós tentamos hoje levantar fundos, que é o bazar. Ali vem arrumar uma peça, uma conversa, uma negociação. Nós temos também a parceria dos artesanatos, que são mulheres vulneráveis realmente à situação, que querem sair de casa, mas o que a casa das mulheres tem para oferecer é apenas o tempo. Nós temos esse tempo. Foi o tempo que eu não tive o tempo atrás. Mas eu entendi que a importância dessa porta aberta, ela traz as pessoas. A porta estando aberta, o telefone ligado, nós atendemos. O foco é trazer essas mulheres para um mundo diferente que não poder mais ficar lá. Elas têm que gritar, né? Pedir socorro. Das dez primeiras mulheres que eu atendi aqui, nenhuma queria voltar para casa. Eu tenho uma dificuldade hoje de não ter apoio, porque o ambiente, ele é estável, é um ambiente necessitado, que não temos apoio. Mas elas falam, eu não quero ir embora para casa. Quando ela chega a esse estado de não querer ir embora, mas também não denunciar, e sair, calar a voz de não denunciar, aí é onde está o nosso trabalho. Porque eu tenho que encaminhar ela para esse curso, eu tenho que botá-la dentro do psicólogo, que é em Taguatinga, e esses filhos vão para onde? Então, assim, automaticamente, nós temos as pessoas que vêm para casa, mas que a gente não pode acolher. A parte mais difícil de uma situação é você denunciar. É você ter que sair da situação olhando para os lados e para o outro, sem saber o que vai fazer. Sair do seu ambiente para viver não é fácil. Recomeçar não é fácil. E a situação é abalada. A igreja diz que a situação é que a mulher tem que ser submissa ao marido. Mas uma vez eu, como mulher religiosa, pela fé que me curou, me abordou, pastora da Siuk, eu vejo a situação como você deve respeito ao seu companheiro. A Bíblia é algo verdadeiro. Agora, a submissão não vem relevante, porque eu sou obrigada a viver com uma pessoa que eu não amo mais. Então, o que acontece? Ela tem que submeter, mas não à situação. Ela tem que erguer sua cabeça saindo da situação para não trazer mais problemas, porque hoje as crianças estão trazendo. O reflexo está nos nossos jovens. Está 40% a estatística de que pastores agride pastoras. E ela, por uma porta-voz, existe uma máscara que deve aos seus obreiros, às suas ovelhas, ela não pode denunciar. Então, hoje, esse tabu religioso tem que ser quebrado. Inclusive, nós temos algumas igrejas que pediram para me calar a minha voz. Eu fui abordada a tirar essa camiseta dentro de uma igreja e a qual eu não posso aceitar. As ovelhas estão sendo feridas nas igrejas, porque o pastor fala, não denuncia. Eu fui uma. Então, assim, temos sim que denunciar, embora a sua postura da mulher, ela tem que denunciar, tem que ter uma atitude, porque senão vai ser mais uma vítima.